Pode ser, ele está ocupado, então está trabalhando, então por isso ele não deu resposta. Então, isso acontece, então você também faz isso. Mas, terceiro mensagem, quando você vai enviar, então faz isso. Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Como fazer ele vai sentir sua falta? Certo? Isso você liu no título? Então, isso eu vou explicar. O que eu vou dizer você, mesmo coisa, você tem que fazer. Primeiro coisa, não deixe esse vídeo, então você vai ficar confuso. Então, por isso, veja esse vídeo até o fim, que você vai atender o processo. Ele veja sua mensagem, mas não dá resposta. Ele veja o que você colocou no status de WhatsApp, mas não dá resposta. Então, sempre ele fica online, no Instagram, no WhatsApp, mas não fala com você. Então, hoje, o que eu vou explicar a você, então faz isso. Você já mandou uma mensagem, já foi quatro horas, mas ele não deu resposta. Então, depois de duas horas, você mandou de outra mensagem. Pode ser, ele está ocupado, então está trabalhando, então por isso ele não deu resposta. Então, isso acontece, então você também faz isso. Mas, terceira mensagem, quando você vai enviar, então faz isso. Você tem que escrever em Hindi. Você vai dizer, sumitivo, eu não sei Hindi, como que eu vou escrever? Olha, você tem que escrever, eu vou escrever aqui. Hi. Kahaoji. Então, isso significa, hello, oi, onde você está? Então, depois, você não tem que mandar outra mensagem. Deixa assim. Eu estou dizendo as dicas, então, para você, que você aplica quando seu namorado briga com você. Já foi, faz tempo que ele não está conversando com você. Porque indiano gosta de conversar em Hindi. Assim que você vai mandar essa mensagem, ele vai ver, então ele vai começar a dar resposta a você. Mas, o que você tem que cuidar aqui, você não tem que dizer que você está aprendendo pelo mim. Quem é minha aluna também, que fazendo curso comigo, eu sempre falo que não fala com a pessoa que você está aprendendo pelo mim. Porque o que acontece, quando você vai dizer isso para a pessoa que você está aprendendo, indiano fica muito ciúme. Então, melhor que você não fale para ele que você está aprendendo pelo mim. Ou não, mostra meu vídeo também. Então, depois, assim que ele vai dar resposta, você tem que dizer que você aprendeu online. Você buscou online, então viu uma página, então de lá você começou a aprender as básicas coisas de Hindi. Então, depois ele vai começar a dar resposta, você, então o que você tem que cuidar? Você tem que dizer que eu sei só uma frase. Depois você volta na sua língua como que você conversa. Pelo Hindi, se você conversa, algumas alunas já começaram a conversar com amigos, namorados em Hindi, quem que está aprendendo língua Hindi comigo. Então, se você quer aprender, você pode mandar mensagem ou pode cadastrar online também. Vou deixar o link abaixo na descrição. Então, assim que ele vai dar resposta, você em Hindi, então você não vai atender, lógico. Você tem que dizer a ele que, olha, eu sei só essa palavra. Eu estou aprendendo. Ele vai começar a gostar. Você vai ver diferença. Olha, indiano sempre gosta de falar na língua dele. Ele sempre quer que alguém, quando cria um amor, está namorando, ele gosta de conversar na língua Hindi. Então, com você, quando ele vai começar, você pode começar brincadeira. Então, assim, ele vai começar a gostar de você mesmo. Porque você está mostrando a ele que você está foca para aprender coisas de Índia. Quando você mostra essa curiosidade para ele, ele vai pensar que você queria aprender realmente. Você não está brincando com ele. Ele leva você sério, uma garota séria. O que é, ah, você queria aprender coisas de Índia. Entendeu? Então, segunda coisa. Se você está encontrando seu indiano pessoalmente. Então, ele mora no Brasil. Então, depois você encontrou uma vez. Então, segunda vez. Então, você gosta de Índia. Então, você acha que ali é muito legal a pessoa. Então, começou uma amizade sua. Mas, se ele chama você, não, ah, vai na minha casa. Então, no segundo encontro, não vai. Diga que alguma coisa tem trabalho. Até que você não confia em ele. Tá? Que ele não vai usar você. Entendeu? Porque na Índia, quando um garoto chama uma garota na casa. Isso significa que ele quer alguma coisa. Não é tudo são assim. Mas, maior que não leva assim a garota na casa. Isso não é muito normal. Que família está na Índia. Então, o namorado vem na casa de namorado. Não é assim. Pode ser ele vai apresentar que ela é minha amiga para a família. Então, eles vão. Mas, o garoto não vai dormir casa de garoto. Entendeu? Isso, por isso está dizendo. Que você tem que atender uma mentalidade de indiano. O que ele está pensando. Se você vai dizer, tá. Ah, tá bom. Então, depois do segundo encontro, você vai dizer. Vamos lá, sim. Eu vou na sua casa. Então, ele leva você fácil também. Tá? Então, usa as duas coisas que eu falei a você. Então, veja a diferença. Tá? Então, se você ainda tem mais dúvidas no seu relacionamento. Então, você queria meu conselho. Então, o que você pode fazer? Manda mensagem no Instagram. Submit, quero consultar com você. Então, vou marcar uma hora com você. Então, vou falar com você uma hora. Então, vou ouvir sua completa história. Então, vou dizer você dica, plano também. O que você tem que fazer. Tá bom? Agora, eu só expliquei um pouco coisa para você. Então, se você queria saber mais coisas sobre o seu relacionamento. Então, pode mandar mensagem. Tá bom? Então, assim que você assistiu até aqui. Então, por favor, deixa like. Deixa seu comentário. Se você gostou da minha explicação. Então, vou fazer mais legal vídeo. Então, se você está novo. Por favor, deixa inscrever esse canal. Tá bom? Índia. Então, se eu vou dizer, né? Índia, você não pode fazer isso. Então, o que vai acontecer se alguém família fez esse processo? Então, escondido, o quê? Não vai saber a lei, polícia, ninguém. Então, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer que a família vai fazer aborto de filho ao filha. Se ele descobriu que é filho.